Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maelaro, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações pra receber todos os meus videozinhos. E agora, vamos falar de uma coisa importante. Com o ômega 3, melhora a memória, concentração e frete gratis. Como depilar o brilhoquinho? Como depilar a chaculeira? Muita gente me fala, Rodrigo Maelaro, como não tiveste as suas partes íntimas tão lisas? Mentira, vocês não me perguntam assim não, tô zoando. Mas, falando com os amigos, eu percebi que alguns homens têm realmente o interesse de manter aquela parte ali bem depilada. As duas, tanto, né, frente e trás. E eu sei que muitos homens também têm vergonha de ir depilar, né, com cera e tudo mais, se abrir inteiro e ficar lá, né. Pensando nisso, eu comprei recentemente um negócio chamado barbeador elétrico. Ou gilete elétrica, enfim. Eu comprei mesmo, tá? Vem dois pentezinhos, custa mais ou menos 100 reais. Qual que é, até vou testar pra vocês, qual que é a pegada desse daqui? Eu tenho uma pele extremamente sensível no rosto pra fazer a barba e tudo mais. Tanto que minha pele tá toda vermelhinha, eu não passei nada de maquiagem e tudo mais, né. Porque eu quero desconstruir esse negócio que a gente tem que tá bonitinho nos vídeos, foda-se. E aí, sempre que eu fazia maquiagem, porque eu fazia o patatita, eletoteca e tudo mais, ou até qualquer outra coisa infantil, eu tinha que ficar tirando a barba. Minha pele sempre ficava muito pipocada. Aí passava maquiagem e ficava pior ainda. Parecia ficar em carne viva o negócio. Então, eu me senti na obrigação de comprar isso daqui, vem com uma lâmina, essa lâmina custa 70 reais. Já vem no kit, só que você pode trocar. Se você usar todos os dias pra você fazer a barba, porque eu não sei se a sua barba é como a minha, mas cresce muito, vai ter uma duração mais ou menos de 6 meses, fazendo todos os dias. Como eu não faço todos os dias, geralmente eu tô de barba, é muito raro e tal, deve durar até uns 9 meses. Uma vez, eu resolvi usar nas partes que meus amigos perguntaram, e eu falei, Ah, eu vou testar. Cara, fica super lisinho. E o que acontece é que ela não pega diretamente na pele igual a gilete normal. Tipo, ela fica bem lisinha. Eu vou fazer um teste aqui na minha mão, porque eu tô com uns pelinhos nascendo. Fica bem lisinho mesmo. E só que, tipo, não fica empipocado, porque não vai cortar que nem a gilete corta. Se bem que no bumbum empipocou bem pouquinho, assim. E na chacoleta, que é uma pele muito sensível, não tem problema. Porque você consegue passar tranquilamente e não corta. Se cortar, cai uma bola, se você pega, você coloca de novo uma bola de cura e costura. Então você não vai sentir dor, você não vai ter problema nenhum em passar lá. E fica, mano, fica muito lisinho, muito surreal. Eu já fiz, nossa, você passou nas suas partes íntimas. Eu passei, amor. Não sei como que tá a sua parte íntima, não sei como que tá a sua higiene. A minha tá de boa. Eu passei aqui, tá tudo tranquilo. Isso aqui você pode usar tanto com água, você pode passar ela direto na pele. Você pode passar aquele creme de barbeá. É tranquilo, tá? Só que ele sai. Lógico, né? Porque se troca, porque sai. Eu vou fazer aqui na minha pele pra vocês verem. Tipo, não sei se vai tá focando, menina. Cê tá palmo. Tem um pouquinho de pelinho aqui, ó. Dá pra ver, né? E faz os dois lados, viu, meninas? Ó. Eu queria aproveitar e tirar tudo. Pode tirar aqui da minha tatuagem que não tem pelo em flor, né, gente? É real, fica muito lisinho, gente. Fica muito lisinho. A bebeira também. Não tem. O leão também. O leão tem pelo? Tem pelo, né? Deixa eu passar aqui no leão. Cara, real. Eu passo, tipo, total na minha pele aqui. Frente, verso. E não corta. Não corta a sua pele, tá? O pelo corta. Ó. Vou passar mais pra cima pra não fazer merda na barba aqui. Como os pelinhos daquelas regiões são mais finos, então fica muito perfeitinho, assim. Tipo, fica bem lisinho mesmo. Então, assim, lógico. Se você quiser fazer uma depilação nas suas partes e tirar o mal pela raiz, se você não gosta de pelo, que eu adoro. Então, por isso que, enfim, tá? Ah, eu super aconselho você fazer com cera mesmo ou a laser, né? Mas, se você prefere ter o controle de, ah, hoje eu vou deixar pelo, amanhã eu não quero, não sei o que e tal. Eu super recomendo você comprar, porque dura muito. Você tem que ficar carregando, lógico. Mas a bateria dura bastante também. Você tem que carregar, acho que, por oito horas. Você deixa aí uma noite carregando. E ela dura até quarenta e oito minutos. Mas, mano, quarenta e oito minutos, tipo, ninguém fica quarenta e oito minutos fazendo uma barba. Tipo, você consegue deixar bem lisinho as suas partes íntimas. E pra barba também, é claro, quem tá procurando, tipo, já super vale. Mas o foco maior do vídeo é pra quem tá querendo fazer aquela depilaçãozinha. Como ele vem com uns pentezinhos também, você consegue deixar tudo bem mais aparadinho. Você não precisa depilar absolutamente tudo. Então, se você tá buscando alguma forma de não se cortar inteiro, porque tem gente que compra maquininha de cabelo e vai tentar, passa nas bolas, abre tudo, cai todas as suas bocas, todos os seus rins, né? Então, essa é uma opção que vocês podem fazer. Eu já passei essa dica pra alguns amigos e tô passando aqui pra vocês também. Beleza? Comenta aqui embaixo se vocês fazem de alguma outra forma também. Gente, vamos falar a verdade, todo mundo tem pelo, todo mundo tem essa preocupação. Os meninos jovens aí, falei com a mãe de um amigo, um menino tem 18 anos, tá querendo depilar as boletas, tem que depilar, gente. Se a pessoa não gosta, tem que depilar, vai fazer o quê? Eu não sei você, eu prefiro deixar ali de jeito que tá. Quer dizer, lógico, a gente tem que sempre cuidar. Gente, a intimidade é demais, tá bom. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.